Olá, meus amores, estamos aqui no nosso momento Dicas Quentes da UAB, dica de número 3, processo civil, e vou falar um pouquinho, gente, sobre intervenção de terceiros. Nós temos aqui, né, essa modalidade, esse instituto que são as intervenções de terceiros, tema também sempre cobrado aí pela banca FGV, e o detalhe importante, dentro dessa modalidade de intervenção de terceiros, lembre-se que essa, a intervenção de terceiros, ela amplia subjetivamente o processo, você, né, aumenta a quantidade de sujeitos envolvidos no processo, e você pode, excepcionalmente, ampliar também objetivamente o processo, ampliar a quantidade de pedidos. Isso vai acontecer de forma bem específica quando a gente está diante da denunciação da LIDE e quando a gente está diante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, informações importantes. Raquel, quais são as modalidades de intervenção de terceiros previstas no CPC Novo? A assistência, a denunciação da LIDE, o chamamento ao processo, além disso, além do chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curi. Um detalhe muito importante, quando nós falamos, tá, sobre, principalmente aqui, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá, é uma modalidade de intervenção de terceiros e que também cabe no âmbito dos juizados especiais. Então, nesse ponto, a Lei 9.099 de 95 sofreu uma pequena alteração. Por quê? Porque a lei diz que não cabe nenhum tipo de intervenção de terceiros. E aí, agora, tá, você passa a admitir, sim, uma modalidade de intervenção de terceiros, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, certo? Aqui, gente, eu quero apenas fazer uma diferença entre denunciação da LIDE e o chamamento ao processo. Percebam, se o enunciado da questão, ele fala, por exemplo, de evicção, se ele fala de direito de regresso, né, pela lei ou pelo contrato, existe uma obrigação de um terceiro de me assegurar o direito de regresso. O exemplo típico envolvendo aí a seguradora, né, em caso de colisão de veículos. Então, imagina, eu tenho um seguro facultativo aí, então, nesse caso, a questão diz, a vítima propõe uma ação contra o ofensor e o ofensor tem um contrato de seguro. Então, se o ofensor for obrigado a pagar, ele vai poder exigir o direito de regresso da seguradora. Então, toda vez que a questão envolve ou evicção ou, tá, uma forma de resguardar direito de regresso que é assegurado, né, no contrato ou pela lei, então, isso é caso de denunciação da LIDE. Agora, se na questão ele fala de obrigação solidária, ah, o credor resolveu demandar apenas e tão somente um dos devedores solidários. Havia vários, mas ele resolveu demandar um só. Será que esse um só poderia chamar ao processo os demais? Sim. Então, toda vez que o enunciado, ele envolve a chamada obrigação solidária, tá, ah, você tinha ali dois fiadores, somente um fiador foi acionado. Esse que foi acionado pode chamar ao processo o outro? Pode. No caso de devedores solidários, um só foi demandado. Ele pode chamar os demais ao processo? Pode também. Raquel, o caso aqui é, tinha o devedor principal e tinha o fiador. Apenas o fiador foi demandado. O fiador pode chamar o afiançado? Pode também. Então, essas são hipóteses de chamamento ao processo. Então, não confundir. Se lá no enunciado ele traz a obrigação solidária, fala dos fiadores, fala dos devedores solidários, isso é caso de chamamento ao processo. Agora, se o enunciado trata de evicção ou até mesmo se ele trata, tá, de hipóteses envolvendo direito de regresso, sempre o tipo caso aí da seguradora. Então, nesse caso específico, a modalidade de intervenção de terceiros cabível é o que, gente? A denunciação da LIDE. Lembrando, nenhuma modalidade de intervenção de terceiros, ela é obrigatória. Então, se o sujeito não quiser se utilizar dessa via, pode depois promover o ajuizamento de uma ação autônoma. Um outro detalhe importante. Nessas demandas envolvendo seguro facultativo, tá, então a pessoa tem um contrato seguro. Será que a vítima poderia entrar com a ação direto contra a seguradora? Então, trata-se de um seguro facultativo, tá? Então, a matéria, inclusive, é simulada pelo STJ, tá? A vítima, ela pode propor a ação contra o ofensor e contra a seguradora em lides consórcio. Mas a vítima não pode promover uma ação direta e exclusiva contra a seguradora por não ter relação jurídica com ela. Quer saber mais? Acompanhe aí o GRAM OAB juntos rumo à aprovação.